Muitos estudantes que estão terminando o ensino fundamental e se preparam para entrar no ensino médio têm o sonho de ingressar no Colune, Colégio de Aplicação da UFV, Universidade Federal de Viçosa, uma instituição da rede pública que está entre os melhores colégios de ensino médio do Brasil por apresentar qualidade pedagógica e bom desempenho nas notas do Enem. Bárbara Dutra, professora de Biologia de um cursinho preparatório de Caratinga, diz haver uma boa diferença entre essa forma de ensino e aquela oferecida pela escola regular na hora de buscar capacitação para aprovação no Colune. Nós ficamos muito felizes, foi um número de aprovações muito alto e eu acho que um dos segredos para o cursinho é ter aulas que já são montadas de acordo com o edital, porque o edital, nós já temos um edital dos outros anos que geralmente se repete em todos os anos. Então as aulas são montadas com foco nesse edital e nos tipos de questões também. E são aulas que são um nível já de ensino médio. Como as meninas falaram, elas têm aulas de ciências durante, igual no meu caso, têm aulas de ciências durante o ensino fundamental, mas não é tão aplicado quanto as aulas que elas precisam para poder resolver um tipo de prova dessa. Então são aulas que precisam ser bem focadas mesmo no conteúdo, umas aulas mais aprofundadas também nesse conteúdo, que geralmente para o ensino fundamental nós não abordamos. E também a resolução de exercícios, que durante as aulas nós resolvemos bastante exercícios com eles, que são exercícios que são das provas anteriores e também que são parecidos com o das provas anteriores. Esta é a caratinguense Maria Eduarda Soares, um dos quatro alunos de um cursinho preparatório de caratinga que também estudam na rede pública e foram aprovados no Colune. Ela se dedicou durante todo o ano aos estudos e também se preparou para combater a grande vilã dos estudantes, a ansiedade na hora da prova. Já cursando o primeiro ano do ensino médio na cidade, terá que repetir os estudos no Colune, mas garante que vai valer a pena. Eu acho que com certeza foi o foco nas aulas e levar a sério todo o conteúdo que é passado e também não só buscar, não tentar me desgastar tanto e conciliar o estudo com atividades prazerosas. Eu fazia vôlei, fazia esporte e também o acompanhamento psicológico, que fez muita diferença, principalmente na hora da prova. Olha, em casa não sobrava tanto tempo pra estudar por conta das atividades da escola, por novo ensino médio, muitas matérias e muitos trabalhos, mas assim, o tempo que tinha, eu usava somente o que eu tinha dificuldade e o que eu não tinha conseguido entender. Mas o meu foco mesmo era nas aulas e tentar perguntar, questionar e realmente não sair da aula com nenhuma dúvida. Em questão de idade, eu não vou ficar tão atrasada, eu vou voltar pra média normal. Mas assim, por já ter feito o primeiro ano, o primeiro ano aqui é muito diferente do primeiro ano de lá, então assim, é um estudo muito acima e com certeza vale a pena, eu voltaria até dois assim pra fazer uma base melhor. Principalmente prestar muita atenção nas aulas dos professores e também em casa, revisar bastante conteúdo, fazer questões, isso aí ajuda demais, né? Realmente. É porque as questões que mais tem valor são matemática e português, só que português eu fui muito bem, matemática até que eu fui bem também, só que foi mais difícil, tem que ter mais foco, né? Na prova eu tirei 38, né? E na redação eu tirei 11,20, porque pra mim foi um tema mais puxado, mas foi até que uma nota boa. Ter bastante foco na hora das aulas, revisar as matérias que você aprendeu na escola e talvez no cursinho, caso você escolher fazer, em casa, porque ajuda demais. E também manter a calma na hora da prova, porque não é nenhum bicho de sete cabeças, você não vai perder sua vida por conta dessa prova, você tem que colocar isso na sua cabeça e como objetivo. Mais fácil pra mim foram as questões de humanas, porque realmente eu revisei bastante a matéria. E o mais difícil pra mim foi o tema da redação, porque eu esperava algo totalmente diferente do que foi. Na redação eu tirei uma nota muito abaixo do que eu imaginava. Tipo, pelo tema que eu estudei, eu pensei que eu tiraria uma nota alta porque eu me preparei pelo tema que eu tava esperando. Mas como não teve nada a ver, eu tirei uma nota mais baixa na redação e a prova objetiva me ajudou bastante. E aí